As rochas ígneas e sedimentares sofrem transformações quando submetidas a temperaturas e pressões elevadas, passando por uma metamorfose e dando origem a rochas metamórficas. A transformação de substâncias pela ação da temperatura ou da pressão pode ser vista no nosso dia a dia. Ovos, farinha e leite produzem uma grande variedade de alimentos, quando misturados e levados ao fogo. Durante a fabricação de tijolos, sedimentos argilosos adquirem consistência e dureza, após passarem por um processo que inclui cozimento sob altas temperaturas. Mas, misturado à água e moldado, o sedimento adquire a forma de tijolos, mas ainda é maleável. O aquecimento o torna mais rígido. Contudo, a dureza desejada só é alcançada após um maior tempo de cozimento. Assim como a argila pode ser transformada em tijolos, rochas submetidas a altas pressões e temperaturas também podem ser transformadas, ganhando novas formas e dando origem a novos minerais. Quando comprimidas, as rochas podem, até mesmo, ser dobradas. Estas são as rochas metamórficas. As montanhas das Serras do Mar e da Mantiqueira são formadas, em sua maior parte, por rochas metamórficas. Estas também estão presentes na maioria dos paredões rochosos da cidade do Rio de Janeiro e do interior do estado. Ao longo de centenas de milhões de anos, o desgaste e movimentos verticais permitiram que estas rochas chegassem à superfície. O modo como as rochas ígneas e metamórficas se associam nestas montanhas é responsável por algumas de suas mais belas formas. Rochas ígneas, presentes no topo da Serra dos Órgãos, são mais resistentes à erosão que as rochas metamórficas situadas abaixo. Por isso, a parte superior, formada por granito, é melhor preservada, enquanto que o guinás, situado abaixo, se desgasta com mais facilidade, gerando formas como o dedo de Deus. Há milhões de anos atrás, movimentos intensos permitiram que rochas que estavam em profundidade subissem à superfície, formando as serras que nos envolvem. Enquanto montanhas se erguiam, algumas áreas eram rebaixadas, formando bacias sedimentares, como as de São José de Itaboraí, Macacu, Volta Redonda e Resende. O seu erguimento da Serra do Mar aumentou a taxa de erosão das rochas, gerando maior acúmulo de sedimentos. Um grande volume de material foi depositado na margem continental, onde fica a bacia de campos. Acumulados uns sobre os outros, estes depósitos constituem, hoje, grandes reservatórios de petróleo. O ciclo das rochas não tem um ponto de partida. Rochas sedimentares sob alta pressão e temperatura geram rochas metamórficas. A fusão de rochas metamórficas dá origem a magmas que, quando resfriados, formam rochas ígneas. A erosão de rochas ígneas e metamórficas, por sua vez, gera rochas sedimentares.